Nossa equipe foi convidada pela direção do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, para conferir de perto o andamento das obras no prédio, que foram retomadas no mês passado. Será que elas estão bem adiantadas quando será entregue? Elai Cidral foi conferir e traz pra você. Custando mais que o dobro do valor inicial, que eram cerca de 5 milhões de reais, a sede do Instituto Federal de Santa Catarina em Itajaí finalmente está com as obras em andamento. A primeira empresa vencedora da licitação não cumpriu o prazo de entrega e ainda deixou o prédio com vários problemas. Depois de praticamente 3 anos, uma nova empresa venceu a licitação e começou os trabalhos, que inicialmente estão focados em muitos reparos. Atualmente, 19 trabalhadores estão no prédio e as obras estão adiantadas. A previsão é que em fevereiro de 2015, 1.200 novas vagas sejam oferecidas em cursos técnicos e de especialização com sede própria. Localizada na avenida, a vereadora Abraão João Francisco. A gente está muito feliz agora com o andamento das obras, né? Essa empresa concretil que pegou a obra, a gente assinou o contrato com eles dia 20 de março. E eles teriam então 330 dias a partir da assinatura para entregar essa obra. Hoje está fazendo 66 dias. E nesse prazo, eles já entregaram todos os projetos que eles tinham que entregar, mas não esperaram para iniciar a obra agora. Eles iniciaram logo na segunda-feira seguinte. Então, já tem 66 dias de obras. Aí dá para observar, né? Que algumas coisas que eles estão fazendo um conserto, assim, das patologias e a limpeza toda do prédio que já está bastante adiantado também. A parte que menos sofreu intervenções até o momento é o térreo, onde se pode ver claramente o estado caótico em que o prédio foi deixado. Quanto mais se sobe, mais se pode ver o trabalho realizado. O contrapiso está tendo que ser todo feito, até porque em alguns momentos o desnível é bem grande. O local vai contar também com elevadores para que a acessibilidade seja plena. E antes mesmo de terminar o prédio, o diretor do instituto já sonha com novas ampliações. Os nossos servidores aqui conversam com todos os nossos alunos, né? E todo o planejamento que nós temos para os cursos novos, nós já percebemos que esse prédio já vai começar pequeno. Porque nós já temos muita ideia agora de iniciarmos outros cursos, agora para o Instituto Federal de Santa Catarina, no campus Itajaí. A nova empresa, Concretil, tem 330 dias para entregar a obra, que ficou orçada em 7 milhões e 950 mil reais. Um local muito esperado por toda a comunidade, já que os cursos no Instituto são totalmente gratuitos. Estamos hoje lembrando do passamento de vereador, vereador Eloy. Eu lembro que o vereador José Carlos Mendonça, o Zeca Mendonça, como era conhecido, foi quando foi candidato a vereador, se eu não me engano foi em 2000, não, 96. Não me recordo agora, acho que foi 2000, não me recordo agora. O Zeca tinha uma bandeira, que era adotar, 96 então, foi isso mesmo, adotar cursos profissionalizantes para a juventude. E esse era o discurso dele. Em qualquer canto que o Zeca ia, o Zeca falava que tinha que ter curso profissionalizante, tinha que ter curso profissionalizante. E isso hoje, hoje é uma realidade, 96, 2006, 14 anos, há 18 anos, 96, é isso, né? É, 2006, 14, há 14, há 18 anos, isso agora é uma realidade. Mas agora, mas em 96 não era, era difícil alguém ter um curso, aliás, sequer uma chance para te fazer um curso. E uma luta foi grande, e o Zeca foi um dos responsáveis, até porque o IFESC, o IFESC, o IFESC como queiram, veio para cá no mandato do prefeito Valnei Morastoni, ele tinha isso, ela era vereador também. Então, foi uma bandeira grande de trazer essa instituição federal para cá. Então, por isso que é importante para a cidade de Itajaí, e eu conversava com uma servidora do IFESC, que é a Sueli, ela até dizia o seguinte, que a cidade tem que adotar para si o IFESC, nós temos que adotar sim, muito embora nós queremos o instituto aqui na cidade, que isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai melhorar a mão de obra, vai dar uma oportunidade para esses jovens que querem uma profissão, então por isso é importante. É por isso que nós estamos aqui torcendo para que essas obras terminem, que saiam do papel, e que esses cursos sejam abertos para as pessoas que queiram fazer. Tem um curso lá na área da pesca, lá, que é o único no Brasil, se não me engano, é o único no Brasil, o único no estado, é o único no Brasil, né? É o único no Brasil, que é feito ali, de graça. Então, por isso que é importante, por isso que nesse momento é um reconhecimento que se faz, que nós temos que adotar esse instituto como o nosso.